Fala, meus queridos inscritos aqui no meu canal no YouTube! Olha, seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, e você que está aqui já algumas vezes, você já é inscrito meu, mas obrigado ainda. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa seu like, compartilha, comenta. E é possível você comprar sua casa própria com apenas 5 mil reais no bolso? Bora pro vídeo! Bom, o que eu faria se eu tivesse 5 mil reais hoje pra comprar uma casa? Eu sairia do método convencional. Quando eu falo método convencional, você sempre vai usar esses meios pra comprar sua casa. Imobiliária, corretores de imóveis, consórcios, contratinho de compra e venda, loteamento. Então, você tem umas vezes um dinheiro enguardado e você quer usar todos esses métodos aqui. Quando você pega um corretor de imóveis e uma imobiliária, você vai ter que pagar a comissão do corretor da imobiliária. Eu sou corretor e eu sei o que eu falo. Então, assim, ah, mas você tá desfazendo do corretor da imobiliária? Não, é que você tem pouco dinheiro, então você não deve contratar o serviço de um corretor imobiliária, que é um especialista, e que eles vão cobrar pelo serviço dele. É melhor você aprender a fazer esse serviço e você mesmo correr atrás pra que você não precise contratar um corretor imobiliária e pagar ali a porcentagem de 5%, 6%, tá? Eu mesmo ganho 6% nas minhas vendas. Então, se você não me procurar pra comprar, você já não vai precisar gastar essa grana comigo. Porque, por mais que os corretores não saibam disso, quem paga o corretor de imóveis é quem está comprando e não o vendedor da casa. É que a gente se acostumou a pegar o dinheiro do vendedor, mas, na verdade, quem tá pagando o nosso trabalho é quem está comprando, tá? Então, quem compra é quem paga o salário ali do corretor de imóveis e não quem vende. Os corretores estão tão mal acostumados que na cabeça deles já tá introduzindo aquilo que quem paga ele é o vendedor da casa. E tá errado. Tá embutido no valor ali do vendedor, vai cair na conta dele e ele te repassa, caso seja financiado, mas quem que paga o mesmo salário é quem está comprando. É por isso que você precisa prestar um bom serviço. E se você procurar uma loteadora pra comprar um terreno, às vezes, mesmo sem entrada, é muito ruim, porque a loteadora, ela vai te vender mesmo com o nome sujo, seja lá como você estiver, vai vender. Só que vai vir tanto IGPM pra você pagar, tanta correção, que você começa com uma parcela, digamos, de 600, 700, 800 reais, de um ano depois você já tá pagando 200 reais a mais, 300 reais a mais, vai ficando impossível você fazer sua casa. Daí você precisa comprar mais o material, mais a mão de obra e você não tem dinheiro. Daí você faz aquela barraco velho e cai pra dentro. Então, não gaste o dinheiro com isso, tá bom? Consórcio. Não entra nenhum consórcio se você tá com pressa de ter sua casa. O consórcio vai fazer você demorar ter sua casa. Porque você vai precisar de duas coisas, sorte ou lance. E se você não tem dinheiro pra dar lance, lance que eu falo é 50%. Então, se você pegar uma carta de crédito de 200 mil, você precisaria ter 100 mil, 70 mil pra começar a dar um lance e torcer pra que ninguém dê um lance maior que o seu, pra que sua carta seja contemplada. Então, esse não é seu caso. Então, não vale muito a pena ali você pegar e investir o seu dinheiro nisso, tá bom? Então, saia fora. Consórcio é bom pra quem tem dinheiro e quer se alavancar. Se você tem uma grana guardada e quer se alavancar rápido, você pode usar o consórcio pra comprar sua própria casa, inclusive. Pegar aquele dinheiro dali, fica pagando aluguel pra você mesmo e paga a sua própria carta de consórcio. É um exemplo bom pra quem quer usar o consórcio. Agora, se você é pobre e não tem casa, saia de consórcio que é furada. Beleza? Então, esses métodos convencionais não valem a pena. E é eles mesmo que te fazem não ter a casa própria. Qual é o melhor método que eu acho de você comprar a casa? É você aprender a comprar a sua casa. Não usando o corretor, não usando a imobiliária, fazendo você mesmo, todo o seu financiamento, não correndo risco nenhum de você ser passado pra trás por um construtor, por qualquer pessoa que possa pegar o seu dinheiro e, às vezes, desaparecer. Inclusive, esses R$5.000 que você tá. Então, o que eu faria se eu tivesse R$5.000 hoje? Eu guardaria para pagar a documentação da minha casa porque, provavelmente, você não vai conseguir embutir ela no financiamento. Tá bom? Já que é possível você embutir no financiamento. Só que, normalmente, você que, às vezes, tá com a renda ali dentro do padrão abaixo de R$7.000, se você ganha abaixo de R$7.000 e mais que R$1.300, você já pode comprar a sua casa própria financiada. Então, às vezes, você não consegue embutir. Mas, se você ganha uma renda boa, é possível você embutir, sim, todos os valores da documentação lá no seu financiamento. Então, nem os R$5.000 era preciso você ter. E aí, eu falo assim pra você, Joab, mas como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, esteja organizado com os seus documentos, tá? Todos os seus documentos. Se você é casado, esteja organizado. Se você está com o nome limpo, é possível você fazer o seu próprio financiamento. Então, você procura um correspondente bancário da caixa ou do hotel do seu banco, mas de preferência na caixa, e aí você vai ser aprovado. Digamos que você ganha lá seus R$3.000 por mês. E você vai comprar uma casa de R$200.000. Então, o banco vai liberar pra você em torno ali de R$140.000, R$150.000, R$160.000. Vai depender muito ali do que o banco vai aprovar você. Então, você, com esses R$160.000, é possível você fazer terreno e construção. O que é terreno e construção? Quando você pega o dinheiro, compra o seu terreno com R$160.000, e constrói sua própria casa. Joab, mas assim, e a entrada? Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou construtor de terreno e construção, de casas financiadas, e é muito possível você construir toda a sua casa, comprando o seu terreno e construindo a sua casa, com 100% do dinheiro do banco. Tá bom? Senão não existiria construtor. Onde está o lucro do construtor? Está basicamente ali nos 20%, que seria a sua entrada. 20% a 30%. É o lucro do construtor em cima de uma casa de dinheiro e construção. Sendo bem sincero com você. Então, quando eu construo uma casa de R$200.000, basicamente, eu lucro daquela casa até 20%. R$40.000, mais ou menos. Pode ser menos? Pode, dependendo do que for. Mas, normalmente, eu lucro até mais, porque as casas que eu entrego para os meus clientes não são casas de primeira qualidade. Eu não entrego a casa de primeira qualidade, porque hoje mesmo o dinheiro não dá para você fazer uma casa de primeira qualidade. Então, é necessário que você, que vai comprar a sua casa, tenha a consciência de que você precisa também descer um pouco desse cavalinho, de querer ter uma casa demais para mostrar para alguém, sendo que você pode ter uma casa com um piso muito bom, porém, nada de enfeitar demais a casa. Tá? Eu quero colocar sangue, eu quero piso porcelanato. Não. Você vai ter o dinheiro para você fazer uma coisa básica, uma coisa bonita dentro do padrão da sua vida. Seja sincero com você. Você não é uma pessoa rica, você é uma pessoa pobre, e não é porque você é uma pessoa pobre que você não pode sonhar, mas sonhe dentro da sua realidade. Sua realidade é que você vai ter uma casa boa, bonita para morar, mas não vai ser a sua mansão. Então, é muito necessário isso. E quem faz isso com você? Eu, o construtor. Quando você senta comigo aqui, vamos dizer que você senta comigo. Vamos lá. Sentou aqui na minha frente. Olá, tudo bem? Olha, então, eu quero ter muito uma casa... Você falando. Olha, eu quero ter muito uma casa... Assim, assim, assada. Eu pego e vou ver seu crédito. Eu falo assim, olha, para você, você vai ter 160 mil para construir sua casa. Então, não vai ser possível fazer uma casa desse tamanho. Então, a gente consegue um terreno ali de 70 mil reais. Desses 160 mil, vai te sobrar 90. 90 mil reais, eu vou cobrar ali 2 mil reais, mais ou menos, um metro quadrado. Então, vai dar para me construir uma casa para você de 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, uma garagem bonita. Vai ser a casa sim. Outra coisa, eu não dou os muros da casa. Eu não dou. Então, por isso que eu lucro mais. Eu dou só apenas a casa. Eu não dou realmente o muro da casa em volta, porque, às vezes, o terreno é grande, eu não vou fazer o muro, tá? E não dou contrapiso. Então, um contrapiso externo é só 60 centímetros. Aí, ele está me falando assim, pô, então, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, esse é meu jeito de trabalhar, porque, senão, a gente não lucra mesmo, tá bom? Então, vamos para você agora. Então, se você vai pegar o seu 160 mil e administrar ele, ah, mas eu falei que a casa é 200. Ok, isso daí é a valorização da casa. É o quanto a casa realmente vale na hora da venda. Só que, como você vai pegar e você mesmo vai fazer o seu financiamento, você mesmo vai administrar a sua obra, não é necessário você realmente gastar os 200. Isso não quer dizer que a casa não vale 200. Isso não quer dizer que você está enganando o banco. Não, de forma nenhuma. A casa literalmente vale 200 e você gastaria 200 mil nela se você fizesse no método convencional, que seria contratar uma construtora e fazer uma imobiliária e daí você realmente ia gastar os 200. Como você vai administrar tudo e fazer a sua própria obra, é possível você usar apenas o valor financiado, o subsídio que você ganha e também caso você ganhe o subsídio. Tem gente que não vai ganhar o subsídio porque a renda é muito alta. Mas caso você ganhe, ou você pode usar também o seu FGTS, caso você tenha. Então você vai usar esses valores que você tem para construir e administrar a sua casa. Quando você acaba essa sua casa, ela vai valer 200 mil reais. É só você olhar para ela e falar, caramba, essa casa eu pagaria 200 mil realmente por ela. E como você vai fazer? Então você vai conseguir colocar um portão, você vai conseguir fazer um murinho da sua casa, tudo dentro da sua matemática, dentro do seu planejamento. Tá bom? Então você, sabendo fazer isso, pegando o recurso ali do banco, o banco vai disponibilizar para você, você vai pegar e vai fazer tudo sozinho. E esses 5 mil reais, você vai pagar a documentação da sua casa, caso você não consiga embutir. Então vamos lá que você vai pagar a documentação da sua casa. Vai gastar ali 1.500 no cartório, a 1.800 reais, vai gastar mais 1.200 de... Nem vai gastar 1.200, eu acho que você vai gastar um torno de 600 reais pagando o ITBI na prefeitura, porque você só paga em cima do terreno, você não paga em cima da construção. E pronto. O outro dinheiro você vai pagar na caixa, que tem umas taxas lá dentro, as taxas da vista caixa, seguro, e que você vai pagar dentro do banco. Pronto. Você já vai conseguir ter sua casa. Antes de você me perguntar assim, Joab, mas é necessário eu ter o dinheiro para eu fazer a minha primeira etapa. Se você for fazer SBPE, a caixa vai liberar 20% já para você no ato, da sua assinatura, para você começar a construir sua casa. Então, se você construir sua casa, a caixa vai te liberar 20%. Então, se você tem 160 mil lá, a caixa vai te liberar, desses 160 mil, 20%. Seria 32 mil reais para você iniciar a sua obra. Se você for o Minha Casa Minha Vida, ou no caso agora, o Casa Verde e Amarela, você não é liberado para você nada. Você teria que fazer com o seu próprio dinheiro a sua primeira etapa. Então, você tem dois caminhos. Ou você tem um dinheirinho ali, cartão de crédito, para fazer a sua primeira etapa, cartão de crédito de uns 6 mil reais, você já consegue parcelar e já fazer a sua primeira etapa, que seria o baldrame. E tem a segunda opção, que você combina com o proprietário do terreno, de que o terreno é 70 mil, um exemplo, e você vai colocar lá 12 mil reais a mais. Então, você passa esse terreno, em vez de 70 mil, você passa 82 mil. Eu já fiz muito isso, quando os meus clientes não têm entrada. E aí, a caixa paga o proprietário, 70 mil. Só que não vai 70 mil para a conta dele, vai 82. E aí, o proprietário vai ficar com 70 e vai te repassar 12, dentro de um contrato que vocês vão fazer entre vocês. E acabou. Esses 12 mil, você coloca na sua obra e já dá para fazer uma boa parte da primeira, da segunda etapa, quem sabe, até da terceira. Depende do que você vai fazer ali. E você contrata o seu pedreiro e vai administrando. Você pode fazer com seu parente, com seu pai, não importa quem for fazer a sua obra. Você pode, dentro desse planejamento, fazer você mesmo a sua casa própria, sem depender de ninguém. Beleza? Olha, se você quer ter minha ajuda, tem um curso aqui embaixo que eu dou, que é o nosso método, o melhor método que existe. É a Fórmula Chave, tá bom? Aqui, eu ensino você a fazer tudo isso. Eu resumi aqui para você. Só através desse vídeo já é possível você fazer, sim. Mas é óbvio que você vai precisar de uma coisa mais profunda. Então, se você quer se aprofundar nisso e quer ter sua casa mesmo, que você tenha pouco dinheiro, o curso está aqui embaixo. É um curso baratinho, apenas R$397, parcelado em até 12 vezes no cartão. Você vai ter tudo resumido, tá bom? Desde o começo ao fim. Se você quiser já uma casa pronta e não quiser ter nenhuma condição, eu também ensino lá dentro como você ter uma casa pronta sem ter muito dinheiro. Apenas com R$5.000 no bolso você já consegue comprar a sua casa própria. Beleza? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Um abraço. Comenta aí o que você achou. Eu te ajudo aqui embaixo. Só comentar, eu vou te responder. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma